Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Na videoaula, nós vamos apresentar sobre o manejo integrado de pragas das hortícolas. O objetivo dessa aula é que você conheça um pouco mais sobre os insetos pragas que atacam essas culturas. As hortícolas estão representadas pelas famílias curcubitáceas, solanassas e brássicas. Eu destaquei para vocês, dentro dessas famílias de importância, algumas das principais pragas. E nós vamos falar sobre elas. É interessante pisar que em cada uma das espécies, mesmo dentro dessas famílias, essas insetos pragas podem possuir particularidades. O primeiro que a gente destaca são os pulgões, tanto do gênero apes como misos. Em altas infestações, ele acaba sendo alado, infestando aquelas brotações mais novas e podem causar aí sérios prejuízos em função da sucção da seiva. Acaba levando ao enrugamento da folha, uma deformação, amarelecimento da planta. Mais importante, são transmissões de vírus. Por conta disso, esses vírus podem causar deformação dos frutos e até inviabilizar a comercialização. Aqui, algumas ilustrações sobre diferentes vírus transmitidos pelos pulgões. Nós podemos e devemos utilizar, por exemplo, a palha de arroz como um método de controle cultural. Isso vai ajudar na repelência do inseto. Quando você escolher lá as sementes, quando você for instalar a cultura, prefira sementes tratadas com inseticidas. E, no momento de escolher um inseticida, se julgar assim necessário, procure sempre no Ministério da Agricultura se esse produto está registrado para a cultura ou não. Então, lembre-se que o registro do inseticida não é para a sua família, e sim para a espécie. O próximo inseto praga é a abemísia tabace, a mosca branca. Existe a presença de biótipos, o A e o B. Elas possuem asas membranosas, acabam colonizando a face inferior das folhas e sucionam seiva. Ao sucionar seiva, assim como os pulgões, elas acabam promovendo o desenvolvimento de um fungo, a fumagina. Então, esse fungo acaba colonizando aquele local onde ficam aqueles excrementos desse inseto. E, novamente, um ponto de destaque, eles podem transmitir vírus. A abemísia tabace possui uma importância muito grande na transmissão de vírus. Evite plantios escalonados, ou seja, quando você está acabando ali o cultivo de uma cultura e você instala uma outra do lado, é natural que aqueles insetos que estão naquela área mais velha miguem para a área mais nova. Procure sempre eliminar os restos de cultura e plantas com o vírus, então plantas sintomáticas, tirem ela da área, isso vai ajudar no controle. Opte sempre por variedades resistentes. O tratamento de sementes com inseticidas vai ajudar, pelo menos na fase inicial de estabelecimento da cultura. Você deve associar as aplicações para o controle da mosca branca com um controle microbiológico, isso facilita e pode incrementar a eficácia, como, por exemplo, utilizando a bovéria baciana. Lembre-se sempre que aquele inseticida químico que você escolher, ele deve estar registrado para a cultura. E sempre consulta lá no Ministério da Agricultura se existe esse registro ou não. Bom, outro grupo de insetos que atacam as hortícolas de uma forma geral são os trips. Eles são insetos pequenos, cerca de 1 milímetro, asas franjadas. Eles preferem ficar na face inferior das folhas e sucsonam o seiva. Podem provocar manchas e deformações no produto a ser comercializado ou nas próprias folhas. Você pode fazer uma barreira física, plantando ali crotalária, milho ou sorgo ao redor daquela sua horta. Você pode utilizar variedades resistentes e, novamente, o controle químico você deve consultar sempre no Ministério da Agricultura. O grupo químico mais utilizado é o grupo químico dos neonicotinoides. Nas corcobitáceas, existe a presença dessa broca das corcobitáceas. Então, ele é um inseto que, na fase larval, é capaz de fazer galerias nos frutos. Ele pertence à ordem Lepidoptera, uma mariposa. E, à medida que essa mariposa coloca os seus ovos, eclodem as árvores que começam a fazer essas galerias. Um dano direto, portanto, na produção. Um ciclo de 25 a 30 dias e o pico populacional, ali, de setembro a março. Podem ocasionar, então, danos severos aos frutos. Controle. Você pode fazer um plantio intercalar com planta isca, como, por exemplo, a abobinha italiana, para servir como planta isca. Então, a broca vai lá, coloca os ovos nela e, depois, você retira essa planta isca. Ou faz a aplicação do inseticida ali. Dependendo da espécie, algumas consomem folhas, outras consomem flutas. Muito cuidado, porque as corcobitáceas, em geral, elas são sensíveis à intoxicação por produtos. Então, dependendo do produto que você escolher, pode causar uma intoxicação da planta. O bacilo estogeniensis é uma ferramenta interessante para ser utilizada. O dipel, por exemplo. Então, é o produto comercial à base de uma bactéria, o bacilo estogeniensis, que tem efeito inseticida. Lembre-se sempre que, ao escolher o produto, você deve consultar no Ministério da Agricultura se aquele inseticida está registrado para aquela cultura. Um dado interessante, prefira sempre a aplicação após as 11 horas. Então, fugindo daquele início da manhã. Isso vai ajudar a preservar os insetos polinizadores. O percevejo Leptoglossus, ele é um percevejo de 2 cm de comprimento. Ele tem umas expansões laterais na tíbia. Acaba tendo também lísteres alaranjadas na cabeça. É uma praga polífuga. Tanto a ninfa quanto a adulta sugam o seiva. Acabam injetando toxinas também. Isso traz um dano direto no fruto. As plantas ficam depauperadas, ficam sem vigor e os frutos empedrados. Isso inviabiliza a comercialização. Depois desse ano, o produto final. Aqui, uma lista de culturas que são atacadas por esse inseto. Consulte sempre lá no Ministério da Agricultura. O inseticida recomendado para a cultura, para o controle do percevejo. Outra praga polífuga, a diabrótica especiosa, a vaquinha. Então, esses são esses besorros verde e amarelo que você está vendo aí na imagem. Ela é capaz de fazer esses furos na folha. Na fase adulta e na fase larval, ela acaba atacando as raízes. Dependendo do nível de desfolha, isso pode causar sérios prejuízos. Novamente, quanto ao controle químico, se atente qual é a espécie que você está cultivando e, assim, consulte se aquele inseticida está registrado para aquela espécie. Lembre que características como, por exemplo, o intervalo de segurança, o que a gente chama também de intervalo de carência, ele vai mudar em função da cultura que você está cultivando. Outro grupo de plantas, famílias, são as solanáceas e aí entra a batata, pimentão, berinjela e tomate. Algumas das principais pragas que atacam essas culturas e nós vamos falar um pouco sobre elas. Bom, na batata existem alguns pulgões, assim como nós já conversamos, eles possuem a capacidade de succionar a seiva, causar esse dano aí da sucção, além de ser capaz de transmitir vírus. Eles se reproduzem por partenogênese, de forma, então, que a sua população acaba aumentando de uma forma muito rápida. Ao você escolher o tubérculo, semente, então, na batata a gente chama de batata-semente, nada mais é do que aquele tubérculo que vai ser cultivado na primeira vez. E a gente recomenda que essa semente seja certificada, então, plante somente tubérculos certificados. Normalmente, essa certificação é feita com duas inspeções aos 30 e 60 dias. Se você tiver 3% da sua área com enrolamento, 5% com mosaico, aos 30 dias, isso inviabiliza aquela produção para batata-semente. Se tiver, aos 60 dias, de 1 a 2% da área com sintomas, você também perde esse campo de semente. Imagens dos insetos se alimentando. Então, novamente, também existe a questão de fumagina, a relação com a presença desse fungo enegrecido sobre a folha, em função da sua alimentação. Você pode fazer esse monitoramento com bandejas amarelas, com água, cerca de 4 por hectare. Você pode fazer a contagem direta, amostrando cerca de 100 folhas por hectare, a duas vezes por semana. O nível de ação, ou também chamado de nível de controle, encontrar 20 pulgões alados por bandeja, ou 30 ápios por folha. A palha de arroz reduz até em 40% a presença desse pulgão. Lembre-se sempre de consultar os produtos registrados no Ministério da Agricultura. Os órgãos fosforados e neonicotinoides são os grupos mais utilizados. A traça da batata é uma mariposa. Ela ovoposita tanto nas folhas quanto em tubérculos. Ela coloca cerca de 300 ovos e as larvas penetram nas folhas, fazendo minas, galerias. O período larval demora cerca de 14 dias. Inicialmente, ela danifica as folhas e depois ela atinge os tubérculos, fazendo essas galerias, o que deprecia o produto final. Dá uma olhada aí na imagem. Ilustra bem esse dano causado por esse inseto. O controle da traça, você pode utilizar um controle biológico, liberando insetos parasitóides, que vão parasitar a larva. Você pode fazer a destruição dos restos culturais. Fundamental que você faça a limpeza das caixas de colheita e veículos de transporte, de modo que você não leve de um local para o outro. Consulte sempre no Ministério da Agricultura os inseticidas registrados. Os grupos mais conhecidos são os órgãos fosforados e neonicotinoides. Desorvos de uma forma geral. Se alimentam da parte aérea, na sua fase adulta, e na fase larval se alimentam dos tubérculos. Alguns dos coleópolis que você pode encontrar na cultura da batata. Então, na fase larval, a gente chama esse inseto de larva alfinete. Ele vai fazendo furos e galerias ali no tubérculo, depreciando também o produto final. Novamente, fazer a destruição dos restos culturais, a limpeza da colheita e utilizar os inseticidas para o controle são ferramentas de manejo. No tomate, broca pequena do fruto. Essa broca pequena é uma mariposa. Dá uma olhada na imagem aí. Essa mariposa coloca seus ovos ali na planta, próximo ali às sépalas do fruto. Dali eclodem as larvas e essas lagartas começam a penetrar no fruto. De modo, assim, que vai ocasionar um dano direto. Dependendo da intensidade, pode trazer aí até uma perda de 50% da produção. O controle. Você pode fazer a catação manual daqueles frutos que foram perfurados e retirá-los da área. Você pode fazer o controle biológico com o inseto parasitoide de ovos, que é o tricograma, ou então utilizar um inseticida. Tem uma série de grupos químicos registrados lá no Ministério da Agricultura. Sempre confira se aquele inseticida está disponível para aplicação e controle dentro daquela cultura que você vai utilizar. Piretróides, diamidas, carbamatos, todos são exemplos de grupos registrados para o controle da broca pequena do tomateiro. Também tem a broca grande do tomateiro. É a helicoverpa zeia. Ela ataca a cultura do milho. É muito comum, então, a presença dessas duas culturas próximas para o produtor de tomate. No caso, essa helicoverpa coloca ovos próximos ao fruto ou no próprio fruto. Esses ovos eclodem as larvas e as larvas começam a atacar o fruto, fazendo galerias. Normalmente, existe apenas uma lagarta por fruto, mas já é o suficiente para destruir o produto comercial. É característica dela, ela ficar mais exposta ao inseticida, então, ela acaba sendo controlada mais facilmente. Quando você vai fazer o controle de uma outra paga, você acaba controlando ela. Diferente do que ocorre quando ela ataca a cultura do milho. Controle, você pode fazer o controle cultural e ir lá e retirar aqueles frutos que foram atacados. Você também pode utilizar o tricograma, o parasitoide de ovos, além dos inseticidas registrados. O tripes é uma praga importante na cultura do tomateiro. O Frank Niela Scudse, ele é transmissor de um vírus que causa uma doença chamada vira-cabeça. Esse vira-cabeça deixa as folhas bronzeadas, encarquilhadas e os frutos com manchas. Isso vai depreciar o valor comercial do tomate. Também existe a presença do tripes palming, que ele causa prateamento da folha da berinjela e acaba deformando o fruto, deixando a casca mais rugosa e áspera. Isso vai também depreciar o valor comercial do fruto, além de reduzir a produtividade final. Uma olhada aí nas imagens, ilustrando os sintomas das viroses. Para o controle do tripes, você pode fazer barreiras ao redor daquela planta-alvo, como crotalara, milho e sorgo. Isso vai ajudar a segurar esses insetos. Você pode e deve utilizar variedades resistentes a esse vírus. E utilizar sempre os inseticidas registrados para essas culturas. Mais pulgões. Novamente, eles sucionam a seiva das plantas e ao sucionar a seiva das plantas, eles liberam um líquido açucarado. Esse líquido açucarado serve de substrato para o desenvolvimento de um fungo, ocasionando o que a gente chama de fumagina. Essa fumagina, esse fungo enegrecido, fica sobre as folhas e impede a fotossíntese da planta, reduzindo a produtividade. Então, além desses insetos serem transmissores de vírus, no caso aqui que a gente está falando do tomate, pode transmitir o mosaico, ele também pode causar um dano, que é essa presença da fumagina de uma forma muito intensa, reduzindo a produtividade. Para o controle do pulgão, no caso de casa de vegetação, você pode utilizar uma tela anti-afídeo, de modo que o pulgão não consiga entrar. Você pode utilizar variedades resistentes ao vírus, ou então o uso de inseticida, sempre verificando se esse inseticida está registrado para a cultura. A música branca, na cultura do tomateiro, ela também tem muita importância, ela acaba se proliferando muito rapidamente dentro da cultura do tomate, acaba causando um amarelecimento na planta, um enrugamento das folhas, os frutos acabam crescendo de maneira irregular, especialmente quando ela está associada com um vírus, e aí pode transmitir doenças. Evitar plantios escalonados, eliminar os restos de culturas, plantas hospedeiras com os sintomas, usar armadilhas adesivas de coloração amarela para monitoramento, usar variedades resistentes, e utilizar o inseticida, sempre recomendado para aquela cultura. Existem lá diversos grupos químicos registrados para o controle de mosca branca na cultura do tomateiro. A traça do tomate, a tuta absoluta, é uma mariposa pequena, de coloração acinzentada, e essa mariposa coloca seus ovos sobre a folha, desse ovo, eclode uma larva, e essa larva vai abrindo galerias, tanto na folha quanto no fruto. E dependendo da intensidade populacional, esse dano causado por essas galerias, pode inviabilizar a comercialização dos frutos. Uma praga importante na cultura. Tente eliminar plantas hospedeiras da traça, fazendo a rotação de cultura, e destruindo os restos de cultura, e evitando o plantio escalonado. Você pode utilizar o controle biológico, com um parasitoide de ovos, o tricograma, então ele vai parasitar esse inseto praga, ou você pode utilizar um controle microbiológico, o bacillus turgeniensis. Você pode e deve fazer a limpeza das caixas utilizadas na colheita, e no caso da opção pelo controle químico, por uma rápida queda na população do inseto, aí você deve procurar aqueles inseticidas que estão listados no Ministério da Agricultura. das brássicas, algumas das principais pragas, destacam-se os pulgões também, então perceba que os pulgões estão sempre presentes aí nas hortícolas, também succionam os seivos, causam prejuízos consideráveis, em função do enrugamento das folhas, amarelecimento, que são provenientes da sua própria alimentação. lembre-se que no caso das brássicas, nós vamos comercializar as folhas, então ela não precisa causar dano em outra parte, só ela causar o dano na folha, já vai acabar trazendo sérios prejuízos para o agricultor. No caso, os produtos químicos são bastante indicados, vale a ressalva de procurar se esse produto está registrado ou não para a cultura. Existe a possibilidade também, no caso dos pulgões, de você utilizar controles microbiológicos. Outro inseto praga é a demisa tabace, a mosca branca, também muito presente aí nas hortícolas de uma forma geral. Você deve se observar o sintoma que ela causa em relação à sucção de seiva. Esse sintoma está associado a um fungo que vai promover o que a gente chama de fumagina. Dependendo da brássica, pode transmitir vírus. Observe sempre a cultura que você vai realizar a aplicação do inseticida para que esse inseticida possua registro no Ministério da Agricultura. Isso é fundamental porque vai garantir se existe ali um período de carência que já foi estudado. Se não existe inseticida registrado, você não deve utilizar inseticida para o controle desse inseto. Existe também outro inseto praga importante, especialmente aí para as brássicas, que são as traças das crucíferas. Ele é um lepidóptero, um micro-lepidóptero. Essa mariposa coloca ovos sobre as folhas. Desses ovos eclodem as larvas e essas lagartas vão se alimentando das folhas. Dessa forma, acaba inviabilizando a comercialização. Dá uma olhada para você ver a situação que fica após a alimentação da traça das crucíferas. Como controle, a gente deve observar o registro no mapa. E aí a gente tem lá 21 produtos registrados hoje no Ministério da Agricultura. Os principais grupos são os carbamatos, piretroides, diamidas, oxadiazina e o bacillus sugiriensis. Outro inseto praga é o coruquerê da couve. O adulto é uma borboleta que ao colocar os ovos sobre a folha, esses ovos eclodem as larvas que começam a fazer galerias nas folhas. A fase de pulpa ocorre no solo. Essa desfolha vai depreciar o produto de forma que o produto perde valor comercial. Trazendo sérios prejuízos para o agricultor. Você pode utilizar o controle mecânico, retirando essas lagartas e matando elas, retirando elas da área. Você pode utilizar também o controle químico, procurando os inseticidas registrados no mapa. Dessa forma, a gente finaliza aqueles insetos pragas presentes nas culturas hortícolas. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, basta entrar em contato. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a melhorar a qualidade dos vídeos e trazer novos conteúdos. Um forte abraço e vamos em frente!